Diretamente é Restorz Love Fuck Se quiser exclusividade, é só na LX Fuck Lei da atração, né? Lei da atração, tudo que sobe e desce Minha mão vai escorregando, passando na sua pele Ela é patizinha, eu menor 5'7 A tal da requintada, com o quebrado faz fumaça, mete Lei da atração, tudo que sobe e desce Minha mão vai escorregando, passando na sua pele Ela é patizinha, eu menor 5'7 A tal da requintada, com o quebrado faz fumaça, mete E o amor da minha vida tem a cor do pecado Vem de vestido branco e o lindo, solto alto Me conhece das antigas, viu que hoje tô mudado Diferenciaram hoje o menino tá enjoado Todo de bubós, no pescoço só as prato Quando eu passo de ar, sei que eu atiço as gato E elas querem conhecer um pouco da minha vida Uma noite comigo, seu voucher vai lá em cima E elas querem conhecer um pouco da minha vida E elas querem conhecer E já faz um tempo que eu saí da vida louco E ela tira a roupa, querendo vir jogar pro país Meu amor deslize, enquanto ela se arrepia Ela sabe da minha vida, e por isso ela senta demais O foda é que ela fuma mais que eu É tanto ice que parece que nós tá morando no iceberg Transamos tanto que amanheceu E o alarme dispara e confirma o que aconteceu E 24k no pescoço ouro Trajadão de Prada, o gordinho é valioso E elas querem conhecer um pouco da minha vida Quer andar na minha Audi Faz histórias boinhas E elas querem conhecer um pouco da minha vida Quer andar na minha Audi Lei da atração, tudo que sobe e desce Minha mão vai escorregando, passando na sua pele Ela é patizinha, é o menor, 5x7 A tal da equintada, com quebrado, faz fumaça, match Lei da atração, tudo que sobe e desce Minha mão vai escorregando, passando na sua pele Ela é patizinha, é o menor, 5x7 A torda é quintado, que o quebrado vai fumar esse match